Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Seja o Rick rei da falinha, só tá ligado o piscado da tua prima Bagulho é louco, eu tô provizando, se liga no papo, mano, na rima que eu tô mandando Bagulho é louco, deixa eu te gastar, se liga no papo, mano, aqui só pra costar Bagulho é louco, é a esquadrilha da fumaça xereca da tua avó que parece que é uma rua passa Bagulho é louco, eu tô provizando, se liga no papo, na rima, tô metrana Tá ligado com vagabundo que tua casa cai Você falou contextual, tá na tua avó é igual papá Você falou que é um morro quer que ande a sangue, tá fugindo Se teu melhor, eu chego aqui sem caroça, comecei a dar na minha voz, giace o palco peruador U 유�そう, eu chego com a gênera levada, cometa, eu chego E já é uma teกadre, já é uma me optionada, cometa vai melhor que vai melhor E já é parceiro do primeiro ano, cometa, eu chego, não temujeira mais Então é que eu soube, o pastor é improvisado Por que menor, esse que é improvisado Você prende, se tu vinha, você já tá até queimado Enquanto a nó, eu não falo pra eu ser bem Se eu te quiser, pego um loucinho, eu vou vencer O seu menor querido é que aqui é o Setor Norte Hoje eu venho aqui, hoje eu faço sua morte Por que menor, eu rimo até de manhã Enquanto o setor me nervoso, eu sinto muito como o Trisão Oi, tá ligado, mano, que eu chego de malhãozada Como é que eu chego de piscais pra ser improvisada O seu menor, eu rimo até de manhã Isso aqui é DG, sabe por que ele, então? Eu tá em lugar do que eu chego de tranquilão Você é prato e não vai me enganar nessa entrevistação Se eu te liga melhor, namorado é esquisito E a porra do cabelo é em golfinho de cabrito Por que o menor, eu chego e faço uma organizada Isso que é freestyle, isso que é improvisada Por que o menor, eu tenho um ptudo É pelo de cabrito e ainda por cima é sufrido Eu tá ligado, mano, eu tenho um tremão Eu chego no freestyle e faço uma improvisação Por que o menor, eu chego na improvisada Sabe o que eu tô é sufrido? A chota da família tá bem arrombada Eu não acho que eu ia sem caô Agora eu te conto Sabe quem a largou? Eu tá ligado, mano Você se fudeu Quem a largou? Aquela porra foi eu Vem comigo, vagabundo Que o bicho é tabuloso Seu comeu é minha irmã O nome dela era Manolo Puta que pariu Ela é que vai te gastando Ela se esteja na rima Você tá pandando Vem comigo, mano Que você teme na base Vai ter de frente comigo E caralho, é infatálico Puta que pariu Dá uma voz assimilada Se liga no papo Na rima você tá panguando E o bagulho é muito louco Se eu aqui na trilha Dá pra pegar o peito dela E faz de mochila Puta que pariu Neguinho machete de um muncilajado Bagulha louca Meu artefato que eu vou te gastando Na rima você tá panguando Puta que pariu Você tá falando E tá admirando O que eu tô mandando Vai entender o que eu tô falando Se liga no papo Na rima que eu vou te gastando Segurei, sugeriu Segurei Não, 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 não Parei, parei Tchá, tchá Tchá Ah, não, não Segurei Mano Ô Mano Ó Berente Ó Berente Ó Berente Ó Berente Ó Berente ó Berente O que que cê falou Eu falei que ele chupava a rola de uma fonte Não, 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 não Cê não, cê não, não Cê não, cê não falou isso Rapaziada, barulho para quem gostou mais da rima do MC Seiju Pera aí, quem gostou da rima do MC Almirante? MC Almirante MC Seiju Aí, tem muita gente que não tá fazendo nenhum tipo de barulho, né, com todo respeito, vai tomar no cu Pra lá Barulho para quem gostou mais da rima do MC Seiju Pera aí, quem gostou da rima do MC Almirante? MC Seiju para a próxima fase Sem dúvida Vem pra cá Johnny